Fala, fala galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag dos livros não lidos. A gente viu essa tag no canal Livraria em Casa de Paulo Hatz e a gente vai deixar as informações aqui no box de descrição e aqui nos cards, né? O link pro canal dele, assim como o link de quem criou essa tag. E a primeira questão é o livro não lido mais antigo da estante. O meu nome é Maris Nogueixa, ele está na minha estante há mais de 5 anos. Eu preciso ler esse livro porque, assim, todo mundo fala muito, mas é muito bem. Mas é muito bem que eu preciso ler esse livro. O meu livro é O Historiador, que está aqui há 4, quase 5 anos também na estante. Inclusive esses dois livros já foram falados em um vídeo que a gente vai deixar aqui nos cards. O vídeo de livros esquecidos na estante que a gente fez há muito tempo, inclusive. Há muito tempo, há um ano quase, né? Ai, meu Deus. 2. Um livro comprado por um impulso. Gente, eu tenho um instante... Não, mentindo, eu não ia falar instante quase toda, mas não... Mas o apartamento é a mesma trouxe para ilustrar aqui, grande irmão. Detalhe, ele é da mesma altura de Prezemos Sola Sobre o Kevin, que é um livro que eu quero muito ler, que eu tenho, que eu nunca li, mas que falam que estão bem que eu comprei o outro da altura. Faz sentido? Talvez não. Porque estava barato no final e pronto. Foi super impulso, mas um dia, quem sabe? O Regresso de Michael Punk Punk, que foi um dos livros que eu comprei mais recentemente, inclusive estava em um dos últimos book hauls. E, gente, eu só comprei porque estava R$19,90, eu acho. E pronto, eu não queria ler e nada. 3. Um livro que você ganhou, mas não estava na lista de desejados. Recentemente, não sei se vocês já viram, se não viram, eu vou deixar a carta aqui. Eu fiz um book haul, e uma amiga minha me deu vários livros de presentes. Então, consequentemente, eu trouxe um deles, A Flores da Pele, que ela fala muito bem desse livro. Muito, muito bem. Eu falei a ela que se eu encontrasse essa capa na livraria, muito provavelmente eu passaria direto, porque, enfim, ela não me agrada muito. Mas, assim, ela me recomendou muito e eu acredito muito ao gosto dela. Eu vou ler. Mas, gente, não estava na minha lista de desejados, principalmente porque eu não sabia que ele existia. Mas, por aí, né? Não sabia que ele existia. Mas, enfim, ela me deu e eu acho que esse mês ele sai. Eu acabei de reparar que o livro que eu peguei agora pra essa resposta eu já li. Mas é Revivente, de Ken Greenwood, que não estava na minha lista de desejados. Eu li e ganhei. Um livro que você se arrependeu de ter comprado. Olha, o que eu tenho aqui? Enfim, quando eu comecei a ler, em 2011, mais ou menos, eu comecei a ler, por quê? Diários de Vampiros, minha gente. Eu comi aqueles livros. E aí eu comprei esse livro. Na época, provavelmente, eu não me arrependi. Mas hoje, né? Vemos e confiamos, porque nunca foi lido, então... Sal, de Letícia Wirtioski, que eu comprei na Bienal também. Super baratinha, mas só por causa disso. Só porque estava super baratinha. E eu ainda me arrependi. Imagina se eu tivesse comprado ele caro. Eu li um livro da autora e gostei muito, só que esse aqui eu não tenho vontade. Nem vou ler, vou passar pra frente. Um livro muito desejado, mas quando adquiriu, perdeu a vontade. Eu trouxe aquele verão de Sarah Dessen, porque eu queria muito por ser Sarah Dessen. Os livros dessa mulher... Agora não, porque ela está lançando, né? Pela companhia das letras. Mas, era muito difícil de serem encontrados. Eu consegui comprar esse, só que aí depois eu comecei a ver outros vídeos sobre... E parece que não é tão bom assim. Enfim, eu vou ler. Eu vou ler, mas... Eu dei a vontade, sabe? Foi tão difícil. Quando eu vi, eu não sei. Reconstruindo a Amélia é o livro que eu vou dizer aqui, porque quando ele foi lançado, eu lembro que as pessoas estavam falando... Não bem assim, mas falando do lançamento, dizendo que a história poderia ser boa e tudo mais. E eu demorei a comprar, só que ainda ficou na minha lista de desejados por um bom tempo. Só que aí, depois que eu comprei, eu já fiquei passando tanto tempo, que eu tinha perdido a vontade de ler. Perdi, inclusive. Não tenho vontade de ler hoje. Um livro que você tem vergonha de ainda não ter lido. Olha quem está aqui de novo. O quê? Só para você falar de 100, Daniel, galera. Gente, esse livro é super recomendado por nós. Ele já apareceu aqui em diversos vídeos. Inclusive no meu vídeo de metas, do ano. Que eu não li ainda. Estou aqui em agosto e o livro está aqui. Mas ele vai sair uma hora. É porque eu tenho medo dele, sei lá. Não, eu não duvido que seja bom não, sabe? Mas é porque, não sei, eu tenho um certo receio. O meu é As Crônicas de Nair, né? Gente, esse livro aqui eu acho que o mundo inteiro tem muita preguiça de ler, assim. E queria ter lido, mas ainda não leu. Eu citei esse também em um dos vídeos do começo do ano, do final do ano passado, sei lá. E ainda está aqui, não lido. Não lido nenhuma página. Última questão. Quantidade de livros não lido até o instante? 116. 125. Ganhei. O quê? Então é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. De saber, né? Dos nossos fracassos. Esperar esses livros que a gente não leu. Que a gente, né? Deixou enrolando esse tempo todo. Um tempo de vídeo aqui não... Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar para todos os seus amigos. Porque esse mês está tendo vídeo todo dia. Não esquece que a gente está em veda. Segue a gente em todas as redes sociais. E fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu. Valeu. Esse vídeo está só o torto. Olha isso aqui. O quê? Olha aqui. Olha aqui. Ah, aqui está aparecendo a borda da instante. E aqui não está. Né? Está muito torto. Mas está muito torto. Tu quer que eu dê? Ele faz coisa rápida para mim. Está bom, está bom. Está muito... Olha isso aqui, agora que eu vi. Tipo... Meu Deus. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo na venda. Que morte horrível. Tchau, tchau.